Olá, galerinha do Colégio Magical, tudo bom para vocês? Oi, minha galerinha terceiro ano de ensino médio, tudo bom? Aqui é a professora Camila de Matemática e vamos lá para mais uma aula. Então, é hora de estudar e lembrando que estamos com o nosso módulo 2. Então, nessa vídeo aula 3, nós iremos ver sobre polinômios, adição e multiplicação. Divisão nós iremos estar vendo no próximo vídeo, porque ela requer um pouquinho mais de cuidado. Por isso que eu deixei um vídeo especial só para ela, mas não é nada de difícil, tá bom? Então, vamos lá? Então, adição de polinômios. Então, exemplo, seja o meu polinômio ax igual a 3x³ mais 2x² mais x mais 1. Então, vamos lá lembrar esse polinômio de que grau? Grau 3, aqui o expoente, que é a minha variável x, né? E esse númerozinho aqui nós chamamos de coeficiente. Então, coeficiente de x³, coeficiente de x², meu coeficiente de x. E aqui o meu polinômio bx, então x³ mais 4x² menos 15x menos 1, também de grau 3. E aí ele pede, vamos lá, adição, calcular o meu polinômio ax mais o meu polinômio bx. Então, só vou repetir aqui o meu polinômio ax, vou somar com o meu polinômio bx. Gente, na adição, a gente só vai simplesmente somar os termos comuns, tá? Então, vou fazer 3x³ mais x³, é o meu termo comum. Então, na adição, vou repetir a minha variável x³ e vou somar o meu coeficiente. Quem é o coeficiente de x³? 3, né? Quem é o coeficiente de x³ aqui do meu polinômio bx? 1, lembra? Não aparece ninguém, é um fantasma. Minha, então, 3 mais 1, 4, então, 4x³. Aí, vamos lá, 2x² mais 4x². 2 mais 4, 6, então, mais 6x². x menos 15x. Então, vamos lá, lembrar. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? Negativo. Então, 15 menos 1, 14, então, vai ficar menos 14x. E 1 menos 1, cancela, né? Porque 1 menos 1 é 0, então, nem precisa colocar, aquele velho cancela. Então, tá aí a minha resposta. Então, deu um polinômio de grau 3, né? Vamos lá. Calcular ax menos bx. Você já está dizendo, professora, deve ter se atrapalhado, aqui é subtração. Não, não é adição mesmo, porque, na verdade, eu vou estar adicionando meu polinômio x com o oposto do polinômio bx. Esse menos aqui quer dizer que é o oposto dele. Então, vamos lá. Então, repito meu polinômio ax, né? Vou colocar o menos e vou colocar o meu polinômio bx entre parênteses. E vou aplicar a distributiva, ou seja, fazer aquele joguinho de sinal. Repito o meu polinômio ax e faço o jogo de sinal. Menos com mais, menos, então, menos x³, menos com mais, menos, então, menos 4x², menos com menos, mais, então, mais 15x, menos com menos, mais 1. Percebam que aqui eu tenho meu polinômio bx, só que ele todo com sinal trocado. Então, esse aqui é o oposto, então, é isso aqui. Então, agora é só fazer o quê? Adicionar meu polinômio ax com o meu oposto do meu polinômio bx. Só fiz o quê? Trocar o sinal de bx, tá bom? Então, vamos lá adicionar. A mesma coisa do anterior. Vou somar os termos independentes, os termos comuns. Então, 3x³ menos x³, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? Então, mais, então, 3 menos 1, 2, então, 2x³. 2x² menos 4x², sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. Então, menos 2x². x mais x, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, 16x. 1 mais 1, sinais iguais, soma e conserva o sinal. 2, então, está aí a respostinha dessa adição de polinômios. Tranquilo, fácil, né? Fácil demais. Então, vamos lá agora para a multiplicação de polinômios. Vamos lá. Exemplo, seja o meu polinômio ax, foi o mesmo no exemplo anterior, e o meu polinômio bx, agora x mais 1. Esse polinômio aqui é de grau 1, né? Lembrando, quando não tem nenhum expoente é porque o grau é 1, né? Porque tem 1 aqui elevado. Vamos lá. Multiplicação de polinômios, e ele pede para a gente multiplicar duas vezes o meu polinômio ax. Então, percebam que aqui nós iremos estar fazendo a multiplicação de um número real, que nesse caso aqui, nesse exemplo, é o número 2, pelo meu polinômio ax. Então, é só multiplicar 2 vezes o meu polinômio. Toda vez que a gente estiver trabalhando com multiplicação, nós vamos estar colocando entre parênteses, que é para indicar que esse 2 está multiplicando todo o meu polinômio, tá? Então, é só aplicar a distributiva. Então, vou fazer 2 vezes 3x. Percebam que aqui eu só tenho um número real, então, eu só vou multiplicar o meu número real com os meus coeficientes. E a minha variável, só repetir. Só isso. Então, 2 vezes 3, 6. Então, fica 6x ao cubo. 2 vezes 2x, então, 4x ao quadrado. 2 vezes x, 2x, mais 2x. 2 vezes 1, 2. Só isso, professora? Só isso. Então, aqui nós temos um polinômio de grau 3. Ele está o quê? Completo ou incompleto? Completo, né? 3, 2, 1. E aqui, 0, né? Porque x elevado a 0 é igual a 1. Então, por isso que a gente não coloca. Então, é isso aí, gente. A multiplicação do polinômio de um número real pelo meu polinômio. Nesse exemplo B, nós temos calcular o produto de Ax, do meu polinômio Ax, pelo meu polinômio Bx. Então, aqui eu tenho um produto de polinômio por um outro polinômio. Então, vamos lá. Sempre colocar entre parênteses, porque para indicar todo esse número, ele está multiplicando todo esse polinômio. E nós vamos precisar de duas coisinhas. A distributiva e lembrar da potência, da regrinha de potência. Potência de mesma base, conservo a base e somos expõe. Então, vamos lá. Minha distributiva aqui é 3x³ por x. Então, antes disso, nós temos um recadinho da nossa pantera cor-de-rosa. Ela tem um lembrete para vocês. O que ela quer lembrar? Que potência de mesma base, conservo a base e somos expoentes. Então, a elevado a m vezes a elevado a n é igual a a elevado a m mais n. Ou seja, potência de mesma base, conservo a base e somos expoentes. Então, 3 vezes o meu coeficiente aqui, que é 1. Quando tem ninguém, é 1. 3 vezes 1, 3. Então, repito o número. E a minha base não é igual, não é x? Vou somar os expoentes. Então, 3 mais 1, 4. Então, vai ficar 3x elevado a 4. 2x² vezes x vai ficar quem? 2x³. x vezes x mais x². E 1 vezes x igual a x. Pronto. Agora, nós vamos pegar todos esses números e multiplicar por 1, que é o meu próximo númerozinho. Percebam, lembrem que multiplicação por 1 é igual ao próprio número que eu estou multiplicando. Ou seja, é só repetir esse meu produto aqui, esse meu polinômio. Então, vamos lá. 3x³ vezes 1 mais 3x³. 2x² vezes 1, 2x². x vezes 1, x. E 1 vezes 1, 1. Professor, acabou? Não. Percebam que agora nós temos o quê? Uma adição de polinômios. Então, nós vamos somar os termos em comum. Então, 3x². Não tem ninguém em comum, então é só repetir. 2x³, eu tenho 3x³, que vai dar 5x³. x² mais 2x², 3x². x³ mais x², 2x², e 1 está sozinho, fica sozinho. Então, aqui nós temos um polinômio de grau 4. Ele é completo ou incompleto? Completo. E está aí a minha resposta, gente. É só isso de polinômios, né? Multiplicação e adição. Na adição, a gente soma os termos em comum, né? Na multiplicação, a gente precisa lembrar de duas coisinhas, que é a regra da distributiva e a propriedade que minha panterinha cor-de-rosa está trazendo, né? Produto de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Então, é isso, galerinha, nessa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, perguntem. E um beijão e até a próxima aula.